E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. Hoje eu vou estar trazendo aqui dicas para você de como rodar a Free Fire no seu Moto G2, Moto G1, Moto G3, qualquer dispositivo Android, galera. Qualquer dispositivo Android. Muita gente pede para me trazer para vários aparelhos. Galera, mas essas dicas que eu repassei para vocês funcionam em qualquer dispositivo Android, ok? Então vamos aqui para o vídeo. Só lembrando para você que eu vou deixar o link aí na descrição do canal do meu parceiro Tio Kawan. Ele está com série também muito massa no canal dele, que é como tirar o lag do seu dispositivo, certo? Então nesse vídeo aqui meu, vamos aqui para o vídeo, eu vou estar dando algumas configurações para vocês e também eu vou indicar alguns apps para vocês aí da Google Play que ajudam aí no desempenho do seu Moto G2. Então vai estar conseguindo aí rodar a Free Fire de boas. Então vamos aqui. Primeiro você vai entrar em configurações, certo? Você vai vir aqui em programador e aqui você vai vir em execução. Então aqui, galera, você vai ver os aplicativos que estão sempre em execução do seu dispositivo. Como eu sempre realizo aqui as dicas do canal que eu estou passando para vocês, então eu quase não tenho apps aqui em segundo plano. E é porque eu tenho vários aplicativos, ó. Tenho vários aplicativos aqui no meu Moto G2. Então eu vou passar a primeira dica para vocês. Primeira dica, baixa um launcher que eu estou utilizando no Moto G2, que é um launcher do Moto Z2 Play. Eu vou deixar o link aí do vídeo ensinando a baixar na descrição desse vídeo, tá bom? Então vai lá. Esse launcher funciona para a maioria dos Moto Gs. Então a partir do Moto G4 para baixo ele funciona. Já o Moto G5, G5s, esses outros Moto Gs, esse launcher já vem de fábrica, então não precisa baixar. Então eu vou estar desativando aqui a memória, a internet, certo? E aqui o que você vai fazer? Você vai vir aqui, depois que baixar o launcher, você vai vir aqui em configurações, novamente. Você vai vir aqui em aplicativos, então você vai desativar todos os aplicativos nativos aqui do seu dispositivo. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Vocês podem ver aqui em apps desativados. Já desativei todos esses apps, porque eu não utilizo ele no meu Moto G2. Então se você não usa, desativa todos os apps aí que você não está usando, que esses apps consomem muito a memória RAM do seu dispositivo. Beleza, vamos vir aqui em aplicativos novamente. Essa dica é uma dica bem bacana, é muito importante que você realize no seu dispositivo. Então você vai vir aqui em configurações, certo? E lembrando, galera, que o desempenho do Moto G2 eu vou trazer em outro vídeo, mas tem vários vídeos aí no canal desse Moto G2 rodando squad, partida ranqueada, então muita gente pede para mostrar o desempenho, mas já tem no canal. Então caça direitinho que tem vários vídeos aí no Moto G2. Então você vai vir aqui em permissões de apps, ok? Permissões de apps. E se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu gostei, que a gente vai estar sempre trazendo novas dicas de lag, dicas aí do Redmi Note 7 para MIUI, então vai ficar bem bacana aqui o canal. Vai ter conteúdo de vários vídeos aí de gameplay também que eu vou trazer jogando com squad. Então aguardem, galera, aguardem. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Também vou deixar o link do Instagram do canal, que é o Instagram para você estar entrando em contato comigo, me perguntar alguma dica ou alguma pergunta que vocês têm, eu vou deixar aí na descrição o Instagram do canal, tá bom? Então você tem um contato mais direto comigo, pode perguntar alguma coisa lá, a gente pode conversar pelo Instagram, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do meu Instagram no canal. Então vamos aqui. Permissões de app. O que você vai vir? Você vai vir aqui em agenda. Aqui você vai ver os aplicativos que têm acesso à sua agenda e fica em segundo plano. Então você pode ver que o agenda tem. Eu não utilizo a agenda aqui, então eu vou negar. App do Google, eu vou tirar isso aqui também, que esse cara é um dos vilões aí maiores aí de memória RAM. E depois eu vou dar uma dica bem bacana aí sobre ele também. Você vai vir aqui em negar. Beleza. Vamos aqui. Armazenamento. Aqui são todos os aplicativos que têm acesso ao armazenamento do seu dispositivo. Então vocês podem ver aqui na câmera, galeria. Beleza. Esses aqui já estavam marcados. Eu já desativei. Rastres, correntinhas, eu desativei. Treino em casa. Vou desativar também. Beleza. O WhatsApp deixa ativo. Aqui no armazenamento até o YouTube Studio. O YouTube estava consumindo aqui permissões de armazenamento. Eu desativei todos. Então aqui vamos aqui. Contatos. Aqui são todos os apps que têm acesso ao seu contato. Então a agenda eu vou tirar. Contatos deixa. Gmail. Gmail eu também deixo. Aqui. Play Service eu não vou deixar. Então mensagens aí. Pode deixar. Teclado do Google não. E WhatsApp sim. Pronto. Beleza. Aqui em câmera. Aqui são todos os apps que têm acesso à sua câmera. Então aqui ó. Google desativa. Google Chrome desativa. Aqui desativa. Pode ir desativando. Deixa só os principais mesmo. Porque quando eles quiserem aí acesso à sua câmera, eles vão te perguntar. Então você pode ativar novamente quando for utilizar um desses aplicativos. Localização. Localização câmera eu vou tirar. O Instagram. Vou tirar. Quando eu for utilizar no Instagram ele vai pedir. Google Maps. Movit. Uber. Pronto. São só esses aqui que eu uso. Então microfone. Que são os apps que têm acesso ao microfone. Free Fire. Câmera. Aqui ó. Vou desativar ele. Não utilizo. Rádio. Rádio. Vou desativar. Deixa ativo. Deixa ativo. Então ó. Já estamos desativando bastante coisa aqui. Ó. É do Google. Pode desativar aqui. Pode desativar isso aqui. Desativa. Pronto. Deixa só os dois mensageiros mesmo. Então vamos aqui. Sensores corporais. Vou desativar também. Aqui. Essa é minha. Já desativei. Telefone. Que são todos os aplicativos que têm acesso ao telefone. Então. Contatos deixa. Free Fire deixa. Esse app aqui galera. Ele. Vocês viram lá. Que ele sempre fica executando aqui em segundo plano. Então é sempre bom desativar ele. Mensagens também. Pronto. Telefone. Beleza. Aqui. Contatos. Beleza. Aqui tá. Acho que foi de boa. Permissões adicionais. Deixe nenhum. Pronto. Aqui. Um padrão. Um padrão pode deixar. Sobrepor apps. Essa aqui é essa dica. É uma dica bem bacana. Então ó. Aqui estão os vilões aqui da memória RAM. Então você vai desativar. Deixa eu ver aqui. Sim. Aqui são todos os ativados. Então. Deixa eu ver aqui. Desativados. Tem muito. Mas vamos ver aqui os desativados. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Todos esses aplicativos ele tem. Aqui você vai permitir. Configurar. Vamos ver aqui. Não tem nenhum. Não. Pode deixar. Não. Acho que vai desativar. O que não tá. O que tá ativo. E que você não usa. Você vai desativar. Então galeria ó. Galeria permite não. Tá desativado. Então ó. Você vem desativando aqui. Todos que tiverem ativos aí. No seu dispositivo. Certo. Aqui tá desativado. Vai desativar. Esse negócio de Google Play. Google Play Services. Todos esses. Essas. Esses aplicativos aqui. Pode desativar todos. Pode desativar todos. Que isso aqui consome muito a memória RAM. Então você vem desativando todos os apps. Ok. Que sobrepõe aí. Mudar configurações de sistema. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Desativados. Pronto. Todos estão desativados. Então beleza. Otimização da bateria. Você vai clicar só aqui no Free Fire. Certo. Só o Free Fire que você vai deixar ativo. Você vem aqui ó. Otimização da bateria. Não otimizar. Você vem pra otimizar o Free Fire. Você tem que clicar aqui. Todos os apps. Aí você caça o Free Fire aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Caso alguém não saiba. Você caça o Free Fire. Clica nele. E não otimizar. Concluído. Pronto. Aí ele vai ficar aqui pra não restringir aí. No caso aí. O Free Fire. Abre o desempenho. Então esse vídeo vai ficar grande. Então app do Google. Cara. Esse app aqui. Sempre vem aqui. Força parada dele. Sempre vem. Força parada. Que esse app aqui. Consome demais. A memória. Rando seu dispositivo. E aqui. A LED de emergência. Sempre vem desativo aqui. Quando você for jogar Free Fire. Ok. Então vamos aqui. Em programador. Vamos ver aqui. O que tem mais em execução aqui ó. Pode ver que ficou só. Alguns aplicativos realmente aí. No seu dispositivo. Então você vai limpando ele com o tempo. Certo. Que vai te ajudar bastante. E agora eu vou estar trazendo aqui. Alguns apps aí. Que eu indico pra vocês. Baixarem aí. Pra dar uma limpeza geral. No seu dispositivo. Então você vai vir aqui em. Kill. Kill Apps. Você vai baixar esse aplicativo aqui. Kill Apps. Opa. Quase não tô vendo. Kill Apps. Vai pesquisar. Opa. Deixa eu pôr aqui uma conexão aqui. Vamos deixar ligar a internet aí. Vamos desativar aqui. Deixa eu ver aqui. Já conectou. Kill Apps. Esse vídeo é um vídeo grande. Então ele é bem específico mesmo. Pra você desativar. Olha. Eu vou recomendar dois apps. Que isso funciona realmente. Esse aqui primeiro. Kill Apps. Você vai baixar ele. Certo. Vai instalar no seu dispositivo. Que vai funcionar melhor. E vai limpar a memória RAM do seu dispositivo. Certo. Agora você vai vir aqui em Green. Aqui Green. Isso aqui ó. Clica nele. E você vai instalar. Dois megabytes. Então esses apps são bem bacanas aí. Pra o consumo de memória RAM. Então as outras dicas galera. Que tem no meu canal. Você vai seguir elas também. Mas essas são as três dicas. Que eu vou deixar pra você. Limpeza de memória RAM. Certo. Limpeza de memória RAM. Os apps aí do canal. E também. O Launcher. Que eu vou deixar o link aí na descrição. Então é isso aí. Depois eu vou postar um outro vídeo. Com o desempenho. Se eu postar. Eu vou deixar o link dele na descrição. Se você não é inscrito no canal. Já se inscreve. Deixe seu gostei. É nóis. Valeu. E até o próximo vídeo galera. Falou.